Ficamos aqui em Cananeias, 5 dias, 6 dias, conhecemos a cidade, foi muito boa a recepção do pessoal e vamos fazer a continuação aqui do canal, vamos entrar agora no Varadouro, vamos passar nas praias ali do Pereirinha que é onde é que tem o ponto turístico aqui dos golfinhos, né, tradicional não conhecemos a ilha, né, do outro lado, que é a ilha comprida, a ilha comprida muito bacana mas não deu pra conhecer, pegamos 2, 3 dias de chuva forte aqui, então meio que não fizemos muito passeio aqui também tem umas cachoeiras muito bacanas também, que nós não conhecemos mas vamos fazer o trajeto bacana aí, o Varadouro aí, que eu acho que vai ser uns 2, 3 dias também de canal vamos aproveitar e conhecer a Ariri também, que é uma cidade bacana também, uma vila de pescador então vamos lá, segue aí com a gente e aí e aí e aí e aí e aí Música Até aqui a ilha do Cardoso, é super tranquilo, com profundidade boa, de 3 a 4 nós de sobra do calado, do meu calado, que é 1,80. Então, assim, a média de profundidade é de 6 metros direto, super seguro. Música Estamos começando a entrar no canal, para fazer o acesso do canal do Varadoura, e viemos fazer o que todo mundo vem fazer aqui nesse canal, pescar roubá-lo. Isso aí, está lançado a isca, isca artificial, meia água, a esperança é demais, muito grande. Que comece os jogos. Música Então, nós vamos fazer, entrar nesse canal aqui, que é o canal do Varadoura, e vamos chegar até, nessa ponta aqui, nessa prainha aqui, ó. Aí daqui nós vamos seguir esse canalzinho fininho, até uma cidade chamada Ariri. Vamos ver se a gente faz esse trajeto aqui todo hoje. A parte que não está mapeada ali, eu já botei aqui no Navionics, na imagem de satélite, e esse aqui foi a rota que eu mapeei, que um conhecido, né, que já tinha feito o canal, mandou a rota dele pelo Navionics. Se vocês quiserem, eu também posso mandar minha rota para vocês, é só você mandar a mensagem que eu mando pelo Whatsapp, essa rota que eu fiz. Ou se não, a rota que eu passei, né, se tiver algum banco de areia, alguma coisa, eu vou mudar de rota. E aí 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 Durante o período, todo o meio do canal, para até começar aqui o esquema do Varadouro, estava em média de 10, 12 metros de profundidade. Agora que já estamos entrando no canal, está descendo rápido. Olha. Já desceu bastante, está com a média de 1,5m sobrando agora, e vamos entrar aqui nesse canal aqui, que é o início do Varadouro. 1,13m, 1,5m, 1,30m e sobra. E aí Depois que quisermos o acesso ali para o canal Varadouro, a profundidade voltou ao normal. Vai ser a profundidade de 7,5m, né, E só aqui que foi o ponto críticozinho para começar o canal aqui. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí